Olá, está no ar mais um Paraná em Pauta, entrevista. E o nosso entrevistado de hoje é cantor, compositor, escritor, apresentador de rádio e TV, fenômeno nas redes sociais e também é conhecido por arrastar multidões. Mais do que tudo isso, ele é um evangelizador, aquele que leva e comunica a palavra de Deus. Aqui no estúdio vamos conversar com o padre Reginaldo Manzotti, paranaense de Paraíso do Norte, agora em 2023, completa 28 anos de sacerdócio. Seja bem-vindo, padre. Um prazer estar aqui, Giovana, um prazer estar nessa emissora de TV, que na verdade eu já estou há 21 anos com a missa dominical e com muitos projetos que eu realizei nesta casa que fui convidado. Então eu me sinto em casa aqui na Paranaturismo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso e sinta-se sim em casa, o senhor faz parte aqui da família da TV Paranaturismo, da TV e da Rádio Educativa. Padre, a gente fala muito sobre o senhor, sobre a sua obra, sobre o seu trabalho como comunicador e evangelizador. Mas pouca gente sabe, ou eu acredito até que quem acompanha o seu trabalho já sabe um pouco mais, como que começou essa sua paixão pelo sacerdócio. É uma missão de vida? Como que a igreja e a fé entraram na vida do senhor? Olha, Giovana, e quem está nos acompanhando, eu sou natural de Paraíso do Norte, uma cidade no noroeste do estado, e eu sou de uma família muito católica. E muito cedo eu senti dentro de mim um desejo de ser padre. Olhei para o padre da minha paróquia e disse assim, eu quero ser como esse cara. E escrevi, mandei uma carta para o seminário e um padre respondeu. Eu achei que haveria resposta, mas mais do que respondeu, ele foi de moto na minha casa, sem avisar. Eu levei um susto, um alemão, até falávamos sobre ele estar vivo ainda. E foi quando, um ano depois, eu estava no seminário. Então, eu entrei não porque a família me colocou lá dentro, porque realmente eu queria. Mas foi, sem dúvida, um processo de discernimento gradual, até ser ordenado o sacerdote em 95. E ali já estava um desejo, evangelizar, João Paulo II dizia, com novo ardor, com novos métodos. E eu pensei, como será esse ardor e métodos? Eu pensei que o apelo de Deus era TV e rádio. Foi quando eu parti para esse lado e também para a música. Então, foi a partir desse princípio motivador, atingir pessoas que não vão à igreja, de outras formas. Música, rádio e televisão. E o senhor começou no rádio e com uma linguagem que, no momento, assustava até algumas pessoas. Eu lembro que a gente ouvia o senhor falando e dava conselhos, os ouvintes entravam em contato. O senhor sempre falava de uma forma muito direta e aconselhando mesmo, como sacerdote, claro, mas também como um ser humano esclarecido. Essa forma direta sempre foi presente? Como que foi começar e começar no rádio, que tem essa proximidade maior com a população? Olha, quando eu comecei no rádio, eles me deram um horário que quem entende de AM é horrível. Da 1h30 às 2h30 em AM. É para não dar certo. Mas, peguei esse programa e já estou há quase 20 anos nesse programa, ainda hoje. Só que depois foi para das 10h às 11h. E o segredo é muito simples. Ser verdadeiro, autêntico e acolher bem. Então, essa é a minha linguagem. Eu acolho as pessoas, eu escuto, mas você sabe que padre tem que ser espiritualizado, ao mesmo tempo você tem que ser um pouco psicólogo, psiquiatra, ginecologista. Você tem que ser um pouco advogado. Então, eu acolho como um todo. E não é que eu sou duro com as pessoas. Eu penso que eu tenho que... Se elas ligam, se expõem, elas querem uma orientação. Então, eu sou verdadeiro com aquilo que eu acredito e com aquilo que me move. Então, no rádio, esse é o segredo de tantos anos. Hoje, são mais de 1.600 emissoras que retransmite o programa em tempo real. É acolher, ser verdadeiro e baseado na fé. E mudou muita coisa, padre, porque são mais de 20 anos. A comunicação, ela muda a todo momento, ainda mais com as redes sociais, com o fenômeno das redes sociais. A forma de se comunicar também mudou e a população mudou. A gente tem uma geração diferente. A pandemia mudou, gente. Mudou. O que mudou? Olha, eu, por exemplo, eu sempre falava pelo rádio e pela televisão. Mas eu tinha resistência às redes sociais. A equipe vinha e falava, olha, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter. Eu falava, não quero saber dessas coisas. Cuidem vocês. Eu estava enganado. Hoje, por exemplo, eu admito que eu falo com uma linguagem diferenciada, com pessoas diferentes. Pessoas que não escutam rádio, apesar que eu acredito muito no rádio, porque é companheiro constante e permanente. A televisão tem um papel muito grande, mas as redes sociais, você muda o vocabulário, você muda o time, você muda a forma de interagir. E isso faz a comunicação ser muito mais rápida e menos solene. O rádio, você é até um pouco mais solene. A televisão é mais direta, mas nas redes sociais, você tem que ser direto. E essa foi a mudança que eu também acabei incorporando como comunicador. E como evangelizador? Como é evangelizar nas redes sociais? Também tem esse papel de conselheiro, padre? Tem, e com dificuldade. Eu não tenho problemas com cancelamento. Porque o grande problema hoje, o terror dos influencers, é se você vai ser cancelado ou não. Vou ser sincero, eu nunca digo para a equipe, não vou postar isso que eu tenho medo de ser cancelado. Não. Eu tenho uma prioridade com Jesus Cristo, com aquilo que eu acredito que é verdade e com os valores. Então, eu posto. Gostou? Ótimo. Se não gostou, um abraço para o gaiteiro. Então, essa liberdade, o que eu estou falando, isso nos dá uma liberdade muito grande. Porque você está trabalhando com um conteúdo que não é meu. Eu sou apenas um mensageiro. A mensagem é muito maior do que minha. Então, isso é importante as pessoas entenderem que há uma diferença de você ser um evangelizador nas redes sociais ou você ser um influencer de moda, influencer de, sei lá, de costumes, de trivialidades e futilidades. Eu não trabalho com futilidades. Eu não uso a rede social para colocar a dancinha. Apesar que eu fiz a dancinha lá do capinteiro, que foi numa rede social, mas tinha um objetivo, que era arrecadar alimentos para ajudar os outros. Mas aí foi quando veio a pandemia e eu parti para lives. Eu fui um dos primeiros a fazer live logo depois do Gustavo Lima. E deu um resultado maravilhoso. Só em lives nós conseguimos quase um milhão de alimentos. Foram quase 500 quilos ali, né? Por minuto. Por minuto. Foi algo impressionante. Um cálculo absurdo, surreal até. Mas uma mensagem bonita. Exato. Conseguiu mudar ali a pandemia e trazer esperança para as pessoas também. Com certeza. A gente acabou ressignificando a pandemia. As pessoas estavam muito isoladas. Eu digo para você, quando eu fui rezar a primeira missa, Giovana, para os bancos vazios, eu tive um choque. Falei, gente, o que eu vou fazer nessa pandemia? Foi quando eu falei, não, eu decido passar a pandemia rezando e fazendo programa de rádio e programa de TV. E decido celebrar missas. Foi quando as minhas missas, geralmente ao meio-dia, de uma hora. Elas duravam quase duas. E o nível de audiência era enorme. Foi quando eu tomei aquela atitude de as pessoas mandarem fotos. E nós tivemos em menos de um mês, mais de 100 mil fotos que a gente ia colocando nos bancos. Então eu olhava para aquelas fotos e me sentia inspirado. Tivemos outra decisão que foi o drive-thru, que é a Eucaristia no carro. Então Deus foi suscitando. Eu acho que essa é a riqueza de você se deixar usar por Deus e com criatividade. Pior coisa é quando a gente se engessa. Isso não ajuda ninguém. E, padre, rede social também. Até esse período de pandemia foi um período que o mundo todo viveu de muita discussão. A gente está passando um período muito difícil. Polarização, né? Polarização. A gente tem uma guerra hoje também. E tudo isso influencia a gente ainda mais em um momento que a gente está dentro de casa. Como é para um sacerdote lidar com isso também? A gente está até no período da quaresma, que se fala dessa reflexão. É importante a gente refletir nesse ano de 2023 em que as coisas tendem a se acalmar, mas ainda há essa rivalidade, essa disputa, essa polarização. Olha, Giovana, foi lamentável. Eu acredito que foi lamentável. Primeiro, a pandemia. Logo depois, eu não imaginava que todo mundo me perguntava na pandemia se eu acho que o ser humano vai mudar. Eu até escrevi um livro, As Novas Batalhas. Mas eu já acenava que vai mudar para quem queria, para quem quisesse, para quem aceitasse os sinais dos tempos, para quem tivesse coragem de pensar, meu Deus, eu não fui desta vez na pandemia. Deus está me dando mais um tempo aqui. Eu vou melhorar como pessoa. Mas a grande maioria não. Haja visto a guerra na Ucrânia. E no Brasil, nós caímos numa polarização horrível. E por causa de política, não que política não seja importante. Eu sou político. Esse dia perguntaram ao Papa, o senhor faz política? Ele falou, e por acaso, alguém está dispensado de fazer política? A boa política. Mas foi uma pena que foi para os extremos. Que foi polarizado. Famílias brigaram. Gente que saiu do WhatsApp. Eu vejo as famílias que dizem, eu não converso com fulano, por causa de política. Eu falo, meu Deus do céu, esses políticos não merecem a briga na tua família. Eu acredito que esse ano, nós ainda estamos vivendo uma ressaca. Uma ressaca moral, uma ressaca social, uma ressaca econômica. Quero crer em Deus que vai passar. Mas o ser humano ainda está muito reticente. E aí que está o problema. Em que acreditar? A gente não percebeu que tudo que o ser humano passou, deixou nele, nela, uma sensação. Eu não acredito mais nas pessoas. Eu acredito menos nas instituições. Acredito menos no mundo melhor. Isso é terrível. Porque isso leva a pessoa à depressão. O índice é terrível de suicídio. De pessoas que estão desacreditadas na família, nos valores que são morais. E se você tirar os valores morais, éticos, de uma pessoa e de uma família, só sobra ruína. Nós estamos vivendo essa fase. Quero pedir a Deus que os nossos governantes, em todas as instâncias, possam dar ao povo razões para acreditar no Brasil melhor. Tá certo. Padre, a gente tem muito para conversar ainda, as suas obras. Tem um livro aqui, gente, lançado recentemente. A gente vai falar sobre isso. Mas daqui a pouquinho a gente vai para um breve intervalo. Claro, por favor. E a gente fala sobre essa obra. Então, o Paraná em Pauta Entrevista volta já com mais detalhes da obra e da vida do Padre Reginaldo Manzotti. Estamos de volta com o Paraná em Pauta Entrevista, que hoje recebe aqui no estúdio o Padre Reginaldo Manzotti. Padre, a gente falou muito de vários talentos que o senhor tem. Além de um sacerdote, claro, e esse dom para a evangelização, o senhor é comunicador, escritor, cantor. E a gente tem aqui números muito bons, né? Inclusive, o senhor já foi indicado para o Grammy. Já gravou aí músicas ao lado de grandes artistas brasileiros. Como que é poder cantar e também poder aliar a fé e a música, que eu sei que são duas paixões que o senhor tem na vida? Olha, Giovanni, quem está nos acompanhando, essa foi a grande descoberta, aquela sacada lá atrás. Eu, recém-ordenado padre, meu querido paróquia de São José Operário, que a TV para naturismo gravou muitas vezes lá à Santa Missa, em Pinhais. E foi descobrir que a música era um forte veículo de evangelização. E aí foi quando eu juntei o meu sacerdócio, porque qual que é o meu forte? Ser padre. Padre que canta, padre que tem rádio, padre que trabalha na televisão. Se você tirar o padre, eu não me reconheço. Esse não sou eu, mas é o padre que faz tudo isso. Então, a vocação primeiro é ser padre. Mas eu percebi que a música atraía. Foi quando eu comecei com o Ministério, uma banda hoje maravilhosa, que faz inveja, não deixa para ninguém, que a gente tem percorrido o Brasil, fazendo shows em vários lugares, espero esse ano poder atender mais. Mas o que eu percebi? Primeiro, os primeiros shows eram mais mulheres. De repente, começaram a vir os homens. E hoje, de forma impressionante, a juventude, o casal. Então, acredito que estamos respondendo aos nossos objetivos. Atrair aqueles que estavam longe e se fazem perto. Eu sou apaixonado pela música e acredito que a música, ela cumpre um papel muito grande de atingir o coração e elevar a alma. O senhor esperava algum dia ser educado para um dos maiores prêmios, para o prêmio? Pois é, não esperava, mas Deus tem os seus carinhos, né? E esse foi um dos carinhos de Deus, que foi o Paz e Luz, que eu gravei na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Na época, gravou comigo Joana, Tiaguinho gravou comigo, Fernando de Sorocaba e corais maravilhosos. E para muita gente não sabe, mas o senhor gosta de rock and roll, né? Gosto. Ouvi dizer que o senhor se inspirou também no Guns N' Roses, é verdade? É verdade. Quais são os artistas que influenciam a sua música? Olha, eu gosto do Guns, gosto demais, apesar de que o último show a equipe me tirou. Dois shows que tiveram do Guns aqui em Curitiba, quando tinham marcado o show, eles marcavam outra coisa. Acabei não indo, mas ainda vou assistir. Mas hoje, eu sou bem mais eclético. Eu gosto de ouvir uma sofrência, porque é verdade, porque a sofrência, eu gosto de acompanhar o que é que está tocando. Porque não adianta você ser uma pessoa fora, né? Fora da órbita. Então, eu escuto tudo. Escuto sofrência, escutava Mayara Maraíza, escutava a falecida lá com Marília Mendonça. Marília Mendonça, que Deus a tenha. E assim, escutando várias pessoas, né? E o Gustavo Mioto, que gravei com ele. A Locke, eu gosto de música eletrônica, gravei com ele. Então, eu sou hoje muito eclético no que escuto. Gosto de passar por tudo. Gosto de ouvir rádio católica, mas também gosto de ir mexendo no Daimon, para sentir também, aprender com os outros. Se nós não formos eternos aprendizes e nos reinventarmos, isso vale para todos nós. A gente para no tempo e fica com uma... anacrônico. A gente deixa de ser atual. Isso em todas as áreas. Qual é a parceria que o senhor ainda não fez musical ou que não é possível fazer, mas que o senhor gostaria... Que eu gostaria. Se pudesse, assim, né? Com quem o senhor cantaria, faria um dueto? Ah, tem muitos, né? Que a gente... que eu faria. Mas, Roberto Carlos, vamos dizer, vamos no Mignon? Vamos no rei? Vamos lá. Seria ele. Então, seria ele e tantos outros, né? Mas o que me vem aqui? Padre Livros, a gente está com um até aqui do lado. É também um autor, best-sellers o senhor tem. E também é a fé, são ensinamentos, é o exemplo. Como que surgiu essa veia também, né? Da escrita. E fala um pouquinho pra gente dessa obra mais recente, Nunca Foi Segredo. Giovana, é assim. Os livros, esse é o 26º. Eu lanço praticamente um por ano. E onde que me inspira? Os programas de rádio. Quando eu atendo aquela pessoa, alô, tudo bem? Não tem filtro. A gente não tem filtro, não é coisa arrumada, não. Tanto é que às vezes eu fico com medo, porque eu não sei o que vem. E às vezes vem certas coisas que eu falo, gente, 10 horas da manhã, cadê a censura? Tem criança escutando, porque vem cada coisa cabeluda. Mas é ali que eu me inspiro nos livros. E quase todos eles brotam dali. Inclusive, este brotou numa leitura orante de provérbios. Que é um livro do Antigo Testamento e a gente não sabe a riqueza que tem lá. Por exemplo, brotou descrever algo como É melhor comer pão seco em paz do que uma mesa farta com a casa em briga. Que coisa maravilhosa. Outra coisa, é melhor morar numa meia água do que numa casa riquíssima e numa mansão onde só tem palavras ruins. Provérbios. E aí você vai vendo coisas que você fala, puxa, Ah, eu preciso de um coach. Você não precisa de coach nada. Ah, agora o modo é coach, né? Ah, eu preciso da revista com as dicas de felicidade. Na Bíblia tem tudo, meu filho. E o problema é que a gente tem um certo preconceito. Bíblia é coisa de velho, Bíblia é coisa... Não, nunca foi segredo. Então eu trouxe ensinamentos e este aqui é muito prático. Que eu fiz questão de fazer com verbetes. Que eu sou do tempo que a gente estudava por verbete. Hoje o pessoal vai tudo no Google, né? Mas verbete é assim, ó. Eu quero saber sobre traição. Eu estava terminando o livro. Deixa eu contar essa fofoca. Eu estava terminando o livro. A gente gosta de fofoca também. E eu já tinha terminado. Tinha falado sobre beleza interior. A gente termina com uma coisa positiva, né? Sim. Alguém chegou para mim. O senhor não falou de um assunto. Eu falei, o quê? O senhor não falou sobre traição, os corno. Eu falei, eita, besta. Mas eu vou falar sobre isso. Foi quando saiu o último capítulo. Traição. Infidelidades, brigas, casamento. Porque esse é um dos problemas. Eu não estou falando só traição, como a mulher me disse, corno, né? Ela usou esse termo. Mas a traição de sonhos, a traição no trabalho, a traição que o mundo está fazendo conosco, nos tirando, nos traindo na possibilidade de vermos um mundo melhor, pessoas melhores, traindo-nos na esperança. Isso é pior de todas as traições. Não precisa ser falado, né? Isso. Nunca foi segredo. Quer dizer, está na Bíblia. Você só não olhou direito. O senhor tem um número muito importante, muito bonito também, que é o que veio, né? O título de Arrastar Multidões. É o padre, tirando os papas que nos visitaram, que teve uma missa com o maior número de pessoas. Como foi isso? Como essa experiência de poder reunir tantas pessoas, evangelizar, cantar, como que foi essa experiência? Olha, uma experiência muito marcante ela aconteceu e acontece. Então, é passado e presente. Porque ela aconteceu quando eu gravei um milhão de vozes, que foi um milhão de vozes, e depois, nos anos posteriores, que foi 1,8 milhão de pessoas no aterro da praia de Iracema. Só que, graças a Deus, terminou a pandemia e o povo está lá ainda. E o ano passado tinha na mesma proporção. Então, é uma experiência maravilhosa. Quando se escuta aquele sininho... A guitarra, quer dizer, é a hora de eu entrar. Aquilo, você treme. Dá aquele frio. Você fala, meu Deus, é agora. Agora tem que ir. E vai. Porque o povo está esperando. Sabe o que é? Na verdade, é assim. Você imagina, todos os dias, as pessoas me recebem na casa delas. E eu estou te falando isso que é verdade. É audiência. Não é só rádio católica. Tem um monte de rádio comercial que é líder de audiência. Tem gente que diz que naquelas cidades do interior, seja Minas Gerais, seja Nordeste, seja no Paraná, é um eco só. Sabe, assim, porque tem gente que faz questão de colocar na caixa de som e aumentar. Então, é aquele eco. Então, quando a gente vai, é um amigo vindo. Então, eles me recebem assim. Ô, padre, sua bênção, meu companheiro diário. Ô, padre, eu choro com o senhor, eu dou risada com o senhor. Porque, gente, eu estou há quantos anos? Eu acredito que estou com 19 anos de rádio. Porque a missa na Paraná foi primeiro que na TV Evangelizar. Então, 21 anos. Então, 19 de rádio. Você tem noção que a pessoa me conhece? É todo dia, gente. É de segunda a sábado. Ela sabe quando eu estou com raiva, quando eu estou triste, quando eu estou doente, quando eu estou alegre, quando eu estou eufórico. Tem gente que me manda, termina o programa. Ih, o padre hoje não está bem. Ih, hoje o padre está doente. Ih, hoje o padre está feliz. Porque, sabe, eu não faço questão de ocultar. Então, quando eu vou numa cidade, eu falando de Fortaleza, ou em outro lugar, é o amigo que está chegando. É o padre, meu companheiro. Por isso que dá essa multidão. E realmente dá uma multidão, com a graça de Deus. E, padre, a rádio, a TV, toda essa comunicação é feita por um projeto que é maior, que é o Evangelizar é Preciso. Como que surgiu essa iniciativa? E o senhor vê hoje tantas emissoras. É uma emissora de TV que tem uma programação muito extensa. Muitas das grandes emissoras não têm exatamente essa programação. São várias rádios. O senhor já citou mais de 1.600. Mas é também um trabalho de ir na casa das pessoas, de contribuir, de fazer um trabalho social. Como é que surgiu essa ideia? Olha, foi assim, quando começou a notoriedade, padre Reginaldo Banzotti, vamos dizer assim, cronologicamente, eu era famoso e a obra não existia. Foi quando, numa direção espiritual, duas coisas aconteceram. A primeira vez que eu vi minha foto na camiseta de uma pessoa, eu fiquei horrorizado. Assustou? Assustei. Falei, não, isso não, isso está errado, não quero isso, não quero isso. Foi quando o meu diretor espiritual falou assim, orgulhoso, e eu achando que estava cheio de virtude. Ele falou, não, você é capaz de não deixar Deus te usar a foto na camiseta? Faça isso valer a pena. Falei, ah, entendi. Segundo passo. Falei, vou criar uma obra que seja maior do que eu. Então, a notoriedade que eu tenho será revertido para uma obra da igreja. Foi a obra evangelizar, é preciso. Então, foi daí que surgiu. Então, a obra evangelizar, hoje ela é reconhecida pela igreja, ela é muito maior que o padre Reginaldo Banzotti, mas é uma obra que surgiu ali, de usar de todos os meios. A palavra é de todos os meios para o anúncio da pessoa de Jesus Cristo, nas suas santas chagas. Segundo ponto, a caridade. E é isso que tem nos mantido, porque nós não temos grandes patrocinadores, porque nós somos uma TV educativa, uma TV que não é comercial. Então, o que nós temos? Nós temos apoiadores, mas você sabe quem que nos mantém? É o associado do Brasil que, e vou te dizer, tem hora que eu choro, porque eu estou rezando missa, até me emociona, porque aconteceu esses dias. Aquela senhorinha que chega com aquele lencinho na cabeça. Você acredita que ela trouxe para mim, com o filho dela, desculpa usar aqui o teu programa. Sim, fique à vontade, por favor. Ela trouxe uma, sabe o que é cabaça? Cabaça, cabaça é uma moringa, cortadinha, cheia de dinheiro, de moedas. Aí eu balancei e falei, é a sua doação? Ela falou, sim, padre. Se aqui, em vez de eu comer dois pães, eu pego um real por dia e ponho aqui para o senhor. Eu chorei. Você percebe que se é amor, é amor. Aí, de repente, veio uma criança no retiro que me trouxe, você lembra aquele porquinho do Banestado? Sim, tive vários. Eu também tive. Que era de plástico, a gente colocava, cortava no fim do ano para poder comprar um banheiro. Isso, ele me veio com um porquinho parecido com aquele e ele disse assim, aqui está meu lanche da escola. Ah, aquilo a gente desmonta. Então, o que mantém a obra são as pessoas que acreditam nela. E elas estão em várias partes, do país e fora delas. A gente tem obra, Portugal, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos. O que a gente espera? Todo ano eu vou para os Estados Unidos, nós temos a missão Estados Unidos, muito forte, muito forte. Tanto que o bispo de lá, de Boston, disse que dos movimentos a evangelizar é a mais forte, é a mais bem organizada. Então, nós temos em todos os lugares, do Brasil e fora do Brasil, com a devoção de Jesus a Santa Eixagas. Padre, 2023, o senhor já falou aqui um compromisso de fazer mais shows, visitar mais lugares. Qual é o projeto para 2023? O que a gente pode esperar da obra do Padre Regional? Um sonho, vou te dizer um sonho, que eu estou rezando. É quaresma. Quaresma. E eu quero que Deus dê de presente. Eu não quero ovo de Páscoa, não. Jesus, você me dá de presente. É um terreno para construir um rincão. O que é isso? Um terreno onde nós vamos construir um centro de eventos. Porque o Guadalupe ficou pequeno. Então, um lugar para construir um anfiteatro, simples, para acolher umas 50 mil pessoas. O senhor está pedindo demais. Ué, meu pai é rico. Deus é maravilhoso. Então, eu quero pedir grande, porque ele é grande. Padre, gostaria de agradecer a sua participação aqui. Que seja uma caminhada de sucesso e que o senhor possa voltar aqui para falar para a gente que o sonho até era pequeno. Que bom, obrigado. Muito gentil, obrigado pelo convite. É um prazer ter estado no Paraná em pauta e sempre à disposição. Obrigada, padre. O Paraná em pauta e entrevista termina aqui. Você pode rever essa e outras entrevistas no YouTube da TV Paraná Turismo. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. O Paraná em pauta e entrevista termina aqui. O Paraná em pauta e entrevista termina aqui. O Paraná em pauta e entrevista termina aqui. O Paraná em pauta e entrevista termina aqui.